e como se agachar aqui no Elden Ring quando você tá jogando pelo teclado qual botão aí que você aperta para se agachar bom é o botão que você aperta para se agachar para se abaixar aqui e andar sorrateiro modo stealth aí é o botão C aí do teclado Beleza o C C de casa então é isso se eu tirei aí sua dúvida deixa o like se inscreve até mais